Olá pessoal que segue meu canal, bem vindos a mais um Top Curiosidades League of Legends E hoje veremos a névoa negra influenciando no vazio e vice-versa O que aconteceria se a névoa negra se espalhasse por toda Runeterra E o que aconteceria se ela tivesse contato com algum ser do vazio Lembrando que tudo que eu vou falar aqui agora é baseado na história do jogo oficialmente Certo, vamos lá Para entender o que aconteceria se a névoa negra tivesse contato com um ser do vazio Temos que entender todas as características físicas que o universo do LOL dá para a gente trabalhar Então a gente tem que entender primeiro o que a névoa negra é, o que ela faz E também entender o que ela afeta, que é o caso, é o mundo espiritual A energia espiritual das pessoas, a alma das pessoas fica presa naquele plano físico E não consegue sair daquele limbo enquanto é controlado pela névoa Ou é apenas segurado por ela no plano físico E também temos que entender o vazio e mostrar todas as relações que o vazio já teve com o mundo espiritual Mesmo o plano espiritual não estando corrompido pela névoa negra E logicamente eu vou explicar para vocês o que é o plano espiritual de League of Legends Sabendo de tudo isso, a gente pode ter várias conclusões ótimas que com certeza a gente vai ver na história Tudo começa na nossa explicação se baseando na história de Lissandra Em tempos há muito esquecidos, antes das areias darem a luz e engolirem Shurima novamente Seres de magia antiga andavam livremente por Uniterra As fronteiras entre o mundo dos mortais e o que havia além dele eram disputados com ardor Nessa pequena estrofe do começo da história de Lissandra já nos apresenta muitas informações Que é a possibilidade do confronto do mundo físico com o mundo espiritual Então meio que Uniterra no início era algo tudo junto ali, uma mistura de físico com o mundo espiritual Então com essa base da história mostra o tão frágil é a linha tênue entre os dois mundos, o espiritual e o físico E milênios depois essa conexão continua poderosa como vimos na chegada de Ione e Lilia Onde Lilia demonstra que quando qualquer ser sonha ele se conecta diretamente no mundo espiritual E com Ione vimos que os sentimentos também são energias espirituais emanadas que alimentam até demônios Que é o caso de Evelyn e Fiddlesticks e o próprio demônio que está em Ione Além disso temos a mesclagem do espírito de Ione com o demônio Que faz lembrar muito o que aconteceu com o Varus, ele também tem uma mescla de três almas no caso Além disso esses demônios tem a manifestação física Tudo isso é necessário se observar para pegar vários outros exemplos e criarmos o nosso próprio Por exemplo com tudo isso que eu falei aqui entendemos bem o que acontece com Karma Na Lore lembre-se de mim de Karma um conto que mostra ela tendo uma conexão com a mulher de um homem Através de um anel de noivado Para vocês terem ideia essa história veio antes das explicações do Azakanas que se alimentam por sentimentos E antes da história da Lilian também E nela contém todas as regras que acabamos de ver sobre o mundo espiritual A Karma consegue se conectar através dos seus sonhos Através do seu transe no mundo espiritual Deixando uma outra alma assumir o seu corpo Fazendo então a divisão de almas em um mesmo corpo E também essa alma é chamada através do sentimento e o significado do anel para aquela alma Ou seja de novo entramos naquele conceito do poder dos sentimentos no mundo espiritual E isso já existe desde a Lore da Karma E agora seguindo o raciocínio para uma conclusão mais direta Temos a Lore principal do nosso vídeo que é a Ladra de Sonhos Um conto de Lissandra Essa história também veio antes do lançamento da Lilian E mostra aqui Lissandra entrando nos sonhos dos observadores Que são criaturas presas no gelo verdadeiro Bem, se você não sabe o que são os observadores Eu vou deixar uma tagzinha para você ir para um vídeo explicando Bem, o que tem tanto de importante assim A Lissandra tendo essa conexão espiritual com os observadores Para manter eles dormindo no gelo verdadeiro Isso significa que os observadores não tem como impedir isso Não tem como controlar o mundo espiritual de maneira nenhuma Eles também possuem uma alma Só que não conseguem interferir nela E caso vocês ainda não lembram Os observadores tem o controle sobre o vazio Eles praticamente criaram o vazio e deram poder a ele Então se eles pudessem ter essa conexão com o mundo espiritual Eles já tinham corrompido o mundo espiritual com as criaturas do vazio Para libertar os observadores Então o que concluímos aqui O vazio é uma entidade que não corrompe a alma Mas sim o físico O corpo e a mente Um grande exemplo disso é a Kaisa Onde ela quase foi corrompida completamente pelo vazio Mas a sua mente ficou intacta Se livrando totalmente do controle do vazio Ou seja, o vazio é algo vivo que se alimenta Como vemos em vários trechos da Lorde Kaisa Ele não é um Deus que se satisfaz com preces e presentes Ele só quer devorar tudo O vazio não tem piedade para oferecer Ou ele se alimenta ou ele morre Então com a Lorde Kaisa deixamos bem nítido Que o vazio se alimenta da carne Do físico Se não fosse isso Ela poderia morrer Pois todos os seres vivos e humanos de Runeterra Tem o lado espiritual Tem o seu espírito dentro de si E a Kaisa não perdeu isso Então o vazio não consome isso Mesmo que o exoesqueleto dela tenha protegido Ela ficou um pouco corrompida O corpo dela é corrompido ainda Só não corrompeu toda a mente dela Então se corrompeu parte do corpo Poderia também corromper a alma Mas não fez isso Porque o vazio não faz isso Também temos algo muito interessante Que são os Darkings Que são ascendentes corrompidos pelo vazio E é com os Darkings que concluímos 100% Que o vazio consome realmente E corrompe algo físico apenas Para quem não sabe Os ascendentes são iluminados e banhados Com a luz do sol Com o poder do sol Que é basicamente o poder de Aurelion Sol Se você quiser saber toda a explicação De tudo isso Eu vou deixar uma tagzinha Para vocês entenderem 100% Mas aqui eu só vou falar isso Enfim Com esse poder banhado sobre eles Eles se tornam ascendentes São humanos quase semideuses E mesmo com todo esse poder Eles não conseguiram se proteger 100% da corrupção do vazio Isso significa que os ascendentes Tem uma espécie de proteção Similar a Kaisa Porém não é tão efetivo Pois parece que o vazio consegue Consumir parte desse poder Assim corrompendo um pouco a mente deles Kaisa só se conseguiu manter Sam Porque o que protege ela É algo do próprio vazio Então essa mistura do poder De Aurelion Sol Esse poder das estrelas Com o poder do vazio Fez as criaturas chamadas Darkings Que são criaturas com Um intuito próprio E mesmo assim Eles não perderam a sua alma E era nesse ponto que eu queria chegar Mesmo com todos esses efeitos Eles nunca perderam a alma E lembrando Um ascendente já foi morto Com o poder do vazio Com os ikatianos Usando esse poder Ou seja Não é o contato de um ascendente Com o vazio que o corrompe E sim os anos e anos de contato Os ascendentes que viraram Darkings Passaram muito tempo Com o contato Com o vazio sem morrer Bem toda essa minha explicação É apenas para você entender Que o vazio Não tem nenhuma ligação Com o mundo espiritual Ele não consegue consumir O que é espiritual Diferente da névoa negra E aí vamos para a explicação dela Que é um pouco mais breve A névoa negra Como várias outras coisas Em League of Legends É a consequência De um efeito De um desequilíbrio Que alguém fez em Runeterra Como assim desequilíbrio Que alguém fez Por exemplo Em Ionia Temos os noxianos Cortando árvores E quebrando O equilíbrio natural De Ionia Então temos um mundo espiritual Lidando com isso Naquela animação Do Shen e da Kali Um mundo espiritual Lidando com essa situação A névoa negra É quase a mesma coisa O Viego Tentou ressuscitar Isolde Nas águas da vida E quebrou o equilíbrio Da vida e da morte E basicamente De dentro do coração De Viego Do corpo de Viego Sai essa névoa Que ele tem um controle E corrompe Todos os seres vivos Tudo que tem alma É corrompida Por ele Não necessariamente Todos os seres vivos Se tornam seus escravos Mas todos que tocam A névoa negra Tendem a morrer Só que diferente Quando você realmente Morre no mundo De Runeterra Você sai do seu corpo físico Já com a névoa negra Você fica preso Em um conceito Do seu corpo No mundo físico E o que prende A alma desses seres Ainda no mundo físico É a própria névoa negra Não deixando eles Escaparem Para o mundo espiritual E terem seu descanso É esta névoa Que assola a região Filetes que infectam Tudo que tocam Com seus poderes perversos Absorvendo toda a vida Que encontram Até o dia Em que tudo o que restar Irradiará o verde mortiço E nefasto da ruína Mas isso também tem um propósito Pois conforme a tristeza De Viego Flui e se consome A névoa Continua a crescer Procurando Como se atraída Por alguma coisa Alguma coisa antiga Familiar guardada Os espectros Espíritos Dentro dela Fazem o que bem querem Mas a névoa Por si só não Ela busca Obstinadamente Aquela mulher Então essa parte da história Explica bem O que eu falei A névoa negra Corrompe tudo Mas nem tudo Que é corrompido É controlado Pelo Viego A não ser que ele queira Até foi lançado Uma rota alternativa Onde existiu Alguns campeões Que foram corrompidos Pela névoa negra E controlados Pelo Viego Com tudo isso Finalmente podemos ir A pergunta O que aconteceria Se a névoa negra Tentasse corromper Alguém que está Corrompido Pelo vazio Ou uma cria Do vazio A resposta É bem simples Mas toda a explicação E tudo que interliga Para essa resposta É algo complicado E eu tive que explicar Aqui para vocês Bem Eu tenho um grande Exemplo Que é a Kaisa A Kaisa Ela poderia ser Corrompida Pela névoa negra Ela continuaria Da mesma maneira Que ela é Usando os poderes Do vazio E ia ficar Essa mesclagem Porque a Kaisa Ainda possui Uma alma Ainda possui Energia espiritual E a névoa negra Corrompe isso Já os darkins Se eles fossem Corrompidos Pela névoa negra Seria três poderes Juntos em um Seria o poder De um ascendente Que é o poder De aurelio e o sol Com o mundo espiritual E o vazio Então é bem Complicado dizer O que aconteceria Com os darkins Pois existem Três poderes Neles Já um ascendente Comum Conseguiria sim Ser corrompido Pela ruína Como temos o exemplo Do azir Corrompido Pela névoa negra E voltando aos darkins Isso explicaria muito Por que Aatrox Não consegue se matar Para quem não conhece A história do Aatrox Ele quer morrer E ele não consegue Ele está preso ali Na sua espada Como a alma é eterna O espírito é eterno Ele está preso E vive eternamente Ali dentro da espada E não consegue Ter um descanso Porque o seu corpo Não morre Não acaba Porque é uma mistura Do vazio Com o ascendente E além disso Temos o aprisionamento Desses seres darkins Dentro das suas armas Para eles nunca mais saírem Pelos aspectos Então o darkin É uma mistureba De tudo já E talvez por isso Que na minha opinião A névoa não conseguiria Penetrar na espada Darkin Ou qualquer outra arma Darkin Para corromper Um darkin Outro lugar Que a névoa negra Com certeza Conseguiria invadir É o mundo dos Yordos Pois o mundo dos Yordos É o mundo espiritual E temos até uma imagem Da névoa negra Invadindo O mundo dos Yordos Pegando os portais Yordos E usando eles Para saírem Em vários locais De Runeterra Os mesmos portais Que a Yumi utiliza E com certeza Também corrompendo Os Yordos Também temos aquela animação Do Pentakill Que vem a névoa negra Corrompendo todos os Yordos Eu acho que eles já Estavam pensando Nesse evento Há muito tempo atrás E para concluir Melhor ainda Meu ponto de vista Que o vazio Não se interfere Com o mundo espiritual Temos a Yumi Aparecendo no meio Do vazio Através de um portal Yordos E ela consegue Ir e voltar De boa aça Ou seja O vazio não impede A Yumi De estar ali Nem de ir embora Porque ele não tem controle Bem é isso Esses seriam os efeitos Da névoa negra Em ascendentes E no restante do mundo Respondendo escrito Seriam apenas pessoas mortas Sendo ou não Controladas pelo Viego Não tem muito o que falar Realmente Se a névoa Conseguiu até chegar A Ionia Ela consegue chegar Em toda parte Porque a Ionia É um lugar Com mais energia espiritual E mais poder espiritual E mesmo assim A névoa negra Invadiu lá E consegue pegar a karma Então Nem aquilo impediria ela Mas com a sua sugestão Eu fiz esse Eu bolei esse vídeo aqui Gostei bastante Muito obrigado E você aí Se gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal E veja outros vídeos Como esse Na lista de top curiosidades Eu também faço teorias E conto a história Dos personagens Completos aqui no canal Também entrevisto Os dubladores Dos personagens oficiais De League of Legends É isso aí Viu todos os dias Às 11 horas também Tchau galera Tchau galera Tchau galera Tchau galera Tchau galera